Oi meus amores, tudo bem com vocês aí do outro lado? Voltei com o vídeo pra compartilhar com vocês as últimas novidades que nós compramos pro enxabal do Arthur Sim gente, compramos algumas coisinhas e não só roupinhas, mas compramos algumas coisas de decoração também pro cantinho dele Pra quem não sabe ainda, estou gestante de um menino estou de sete meses e meio e vamos fazer um quarto compartilhado Então eu vou compartilhar com vocês algumas decorações e um recebido muito, 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 muito especial, muito fofinho, muito lindo Então se eu fosse você, ficava aqui até o final do vídeo E já se inscreve amiga, já se inscreve porque tem muita novidade chegando Ativa o sininho porque o sininho vai garantir que você receba aí a novidade E acompanha no Instagram gente, porque antes de tudo isso aparecer por aqui Aparece primeiro lá no Instagram Outra coisa, não esqueça de deixar o like do amor Porque é muito importante pra eu saber se vocês estão gostando do vídeo Então vem comigo ver as novidades do Baby Arthur Bom pessoal, primeiro de tudo eu vou compartilhar com vocês Umas roupinhas que eu comprei pra levar pro hospital O Arthur, pra graça de Deus, pra glória de Deus, pra tudo de Deus Ganhou muita coisa gente O Arthur ganhou muita roupa, muito sapato, muito tudo E as vezes vocês acabam não vendo Caça não vai fazer o enxurval do Arthur e tal É porque graças a Deus gente, ele ganhou muita coisa Então assim, a gente tá comprando bem sucinto E outra coisa né, já é a minha terceira gestação Então gente, já tô mais que calejada aí De saber que não tem que comprar um monte de coisa A gente não tem que perder assim né Comprar, sei lá, 30 macacões de um tamanho só E perder tudo de uma vez É claro que depois que ele for perdendo Eu quero doar tudo Mas eu posso fazer uma economia aí né E eu achei uma loja gente Perto da minha casa Eu vou deixar o endereço pra vocês Provavelmente é fixado no primeiro comentário Ou na descrição do vídeo Oi Natal, eu vou deixar pra vocês todo o endereço Porque eles estão Eles vão fechar a loja até o final de agosto No máximo até a primeira semana de setembro Então eles estão liquidando tudo com 50% Eu passei de carro e olhei assim E falei, hum 50%? Adoro Você também adora Eu sei que você adora E aí fizemos a volta e passamos Falei, vamos lá E não é que deu certo gente Eu comprei essas peças lá Mas eu pretendo voltar lá e comprar mais coisas Principalmente do tamanho RN Que são peças que usam pouquíssimo O Caia Karina usou assim super pouco Perde muito rápido Então é bom pagar baratinho né Porque você vai perder Logo você vai pagar barato Dinheiro não nasce em árvore E é melhor né Então eu vou mostrar pra vocês As roupinhas que eu comprei nessa loja E provavelmente gente Quase certeza que tudo que eu comprei nessa loja São as peças que eu vou levar Na mala maternidade do Arthur Então eu vou compartilhar com vocês as roupinhas Depois eu vou lavar essas roupinhas Vou passar essas roupinhas E vou arrumar a malinha do Arthur Então já fica ligadinha Que vem vários vídeos aí também De maternidade Porque afinal a Kdecora não é só decoração A Kdecora é mãe né Então bora parar de falar E vamos mostrar Todas essas peças gente Eu vou falar o preço que tá aqui na etiqueta Então vocês considerem que foi pago com 50% Então não é esse preço aqui Então não vou fazer a conta aí agora Mas foi a metadinha tá bom Ó nós pegamos E outra coisa Antes de começar a falar São todos tamanho RN São todos pra levar pro hospital tá Pegamos esse macacãozinho vermelho de malha Olha que lindo gente Eu optei muito por tecido de malha assim Porque ele vai nascer em outubro E geralmente outubro já tá calorzinho né Então como ele vai usar o bode por baixo A calcinha Então eu optei por um macacão mais levinho Pra não ficar passando calor né E aí eu peguei esse aqui ó Atrás ele é lisinho Tá vendo Eu achei ele tão fofinho gente Tão mocinho Olha que gracinha E esse aqui foi 51,90 tá Com 50% de desconto Olha que lindo gente Aí pegamos Esse azul Olha que mocinho Esse já é de plush Mas ele é com esse Aplique como se fosse uma camisa ó Parece que eu já tô vendo ele aqui né gente Engraçado que esse RN é menor do que o vermelho É bem o fabricante mesmo né Olha que lindo E esse aqui 57,90 Olha Que maravilhoso gente Eu gostei tanto desse modelo Que tinha dois né E aí eu gostei de uma cor O marido gostou de outra Então pra agradar Eu trouxe os dois né E foi nessa versão begezinho ó Não tem problema Que um dia ele vai usar uma cor E um dia ele vai usar outra Porque eu sou dessas Entendeu? Ó Que coisa mais linda de mamãe Vou lavar tudo isso aqui gente Porque ainda não está com cheirinho de neném 57,90 RN Olha De fofura Pronto Jéssica O vídeo no ar gente Essa minha amiga buçuda tava Vai Vai posta o vídeo Tá aqui o vídeo amiga Das novidades Peguei esse cinza Gente tô apaixonada por cinza Assim essas cores mais neutras sabe E olha que bonitinho A tifofura da mamãe Olha Gente que coisa linda E macacão tá tão caro né Agradeci tanto a Deus Quando eu encontrei essa loja Não vejo a hora de voltar lá E se eu voltar lá Que provavelmente eu vou Eu gravo outro vídeo pra vocês tá Olha gente Esse aqui era 51,90 Pagar 51 reais O macacão que a criança vai usar Duas, três vezes Aí não dá né amiga Fala a verdade Não dá Ó Tem esse azulzinho também Que eu achei super fofíssimo Olha Ele é azul com cinza Tipo um mesclazinho E beijinho Aí atrás ele é assim E esse era 49,90 Gente Antes da promoção E é grandão né Um RN grande Acho que vai dar pra usar mais tempo E por último nessa loja Eu comprei esse aqui Que eu achei a coisa mais linda do mundo Gente Olha Tão mocinho né Eu gosto desses apliques assim Que fica parecendo camisa Eu acho que fica mais Mais mocinho E vocês ó Fiquem despreocupadas Que eu quero compartilhar tudo Do parto Da chegada Do hospital Tudo Já tá tudo esquematizado Vocês tão me perguntando Se a gente vai compartilhar Sim gente Na medida do possível Eu quero compartilhar tudo com vocês Porque não é justo né Mostrar isso aqui E vocês não irem comigo pro hospital né Então ó Aqui são 1, 2, 3, 4, 5 6 macacões Fora a saída Que eu vou levar né E fora mais um Que acho que a minha sogra Deu pra ele Então eu vou selecionar Que eu tenho que levar 6 mudas de roupa pra ele Então foram esses aqui ó E nisso tudo aqui gente Nesses 6 macacões Eu gastei 130 e poucos reais Olha que benção do céu Eu tava pedindo tanto a Deus Sabe Um lugar que eu encontrasse Um preço legal E eu já tô ficando assim Meio cansada Tá difícil pra mim Que eu queria ir no Brás Queria dar uma andada Mas o Arthur Tava pesando muito embaixo Sabe Bem embaixo mesmo E tá ruim de andar Então graças a Deus Eu fiquei muito grata Por ter conseguido Uma loja pertinho Pra eu não ter que ir lá no Brás E ficar andando Infelizmente eu queria muito ir lá Mas não vai dar E aí foi isso gente Lindos né Aí nesse mesmo dia Na verdade Eu saí de casa Pra ir numa loja Chamada A Japonesa Quando eu fiquei grávida Do Caio E da Karina Eu fiz o Enxoval deles Lá em Santo André Na Oliveira Lima Tem essa loja E eu sou apaixonada Nessa loja E aí eu descobri Que tinha homem São Miguel Peguei o marido E falei vamos lá Porque lá tem preço bom De fato a gente chegou lá Tinha uns preços muito bons Mas A maioria dos macacões Que estavam com preço excelente Que eram os realmente Que eu queria Estavam com o tamanho PP Que é mais ou menos Indicado pra criança prematura Então com fé em Deus Com a graça de Deus Meu filho vai nascer na data certa Eu fiquei com medo De comprar E aí gente A pessoa chega no hospital Não serve Eu falei Então não vou comprar Mas Lá Tem um macacão Que assim que eu descobri Que era menino Eu fui no lojão do baixinho Quando eu comprei os móveis Eu vi um macacão lindo lá Gente assim Talvez quem vai ver Ele vai falar assim Ai não é tão bonito assim Mas sabe quando você olha Uma coisa e você se encanta Eu amei esse macacão E ficava enrolando Ah depois eu pego Depois eu pego Ia lá namorar gente Eu mandava foto pro Cleiton Olha onde eu tô aqui Tô namorando o macacão E não pegava o macacão Não sei porquê Às vezes eu tinha o dinheiro Pra pegar o macacão Mas não pegava o macacão O dia que o Cleiton falou assim Não, hoje nós vamos passar lá E a gente vai comprar o macacão Cadê o macacão? Acabou o macacão A vendedora até tirou um barato Na minha cara Tá vendo? Você veio aqui E levou o macacão Agora vai se perder Eu falei Não era pra ser meu Tá? E aí tá bom Quando eu chego na loja da japonesa O primeiro macacão assim ó Lá exposto Era o macacão Aí o Cleiton falou Nem que eu tento te bater Você vai levar esse macacão Hoje porque você não vai mais Mecher o saco E eu comprei o macacão Gente E aí nessa loja De fato ele é barato Mas assim né Aquele jeito né Ó Nessa loja aqui ó Japonesa É Tem coisa barata Mas também tem coisa carinha Que tem esse macacão aqui Que eu comprei Que tá linda a mamãe Ele foi acho que 67 68 reais Mas olha Se eu não tenho razão Gente Olha que coisa linda Parece aqueles uniformes De menino americano Olha Que coisa linda Meu Deus Aí eu não sei Se eu vou usar ele como Com primeiro tamanho P Né Porque ele é maiorzinho né Que o RN Aí eu não sei Se eu uso ele como Primeira roupinha né Depois que ele nascer Ou se eu uso ele No dia da apresentação Da igreja Eu só sei que eu tô muito feliz De ter achado Meu macacão Gente ó Ele é de plushzinho né E aqui tem um aplique de tecido Tipo Trabalhadinho Tá vendo Ai eu achei ele tão lindo Gente Ele foi carinho 67 reais né Não que eu ache caro O preço de um macacão Gente Não que meu filho não mereça Uma roupa dessa De ixi Merece muito mais Mas o problema De macacão É que perde muito rápido né Às vezes nem usa Ou se usa Usa uma Uma vez ou duas E aí a gente acaba né A gente doa né Mas não precisa doar né Assim né Já falei dinheiro Não nasce em árvore Mas é lindo né Aí nessa mesma loja Gente eu bati o olho Eu tô precisando comprar Toalha de banho pra ele Ele ganhou duas Né Toalhas E eu comprei aquela Do Baby Shark Muito linda Só que aquela é maior né E Só que não era toalha fralda E a pele do bebê É muito sensível né E aí gente Eu falei Ah deixa eu olhar as toalhas Pra eu já não programar né Porque eu tô comprando Um pouquinho assim por mês né E aí eu achei Uma toalha De raposinha Gente Pra quem não sabe A decoração do Arthur Vai ser de raposinha E Toalha fralda De raposinha Não queria abrir Não Eu não vou abrir agora não Depois eu mostro pra vocês Lá no Instagram tá Porque eu quero tirar uma foto bonita Pra capa do vídeo Mas ela é linda Ela é toda assim De raposinha E ela é toalha fralda E essa aqui foi R$29,90 Eles tiram o preço Na hora que a gente paga lá É Mas acho que foi R$29,90 Ela E eu achei Tão bonitinha Porque de raposinha É toalha fralda E foi R$30 Tá Então agora Falta comprar só mais uma Toalha pra ele E toalha fralda Porque ele vai ficar com quatro né Duas fraldas E duas normais E tá bom né gente Porque a gente vai nascer no calor E Pra finalizar da loja japonesa Gente Aí a pessoa que fez uma loucura né Eu quando gosto de uma coisa lá no Instagram Eu fico salvando as fotos né Salvo, salvo, salvo Salvo pra um dia Comprar ou não Ou me inspirar E eu queria muito Uma saída de maternidade pro Arthur Que fosse de linha Eu não sei Quando eu penso nele Eu imagino ele um mocinho Sabe Eu não sei Uma coisa mais mocinho Não sei Não vejo ele muito bebezinho Vejo ele mocinho E aí eu queria Esse tipo de saída maternidade Porque eu acho muito chique Muito fino E quando Aí o Cleiton tava lá E falou pra moça Você pode mostrar As saídas maternidades pra gente Aí a mulher foi lá Nas de plush né Acho que é o que o povo mais gosta né Falei amor Eu não queria de plush Eu queria de linha Ah mas de linha É a mais cara Aí quase que eu falei né E aí ela pegou e mostrou né Pra gente As de linha Foi pegando e tal Meio assim Meio contra gosto Eu falei Não moça Pode mostrar Eu quero ver E aí Fih Ela mostrou exatamente A saída de maternidade Que eu tinha salvo No Instagram A pessoa não consegue falar Ó Várias vezes Salvei Quando eu fui ver Nas minhas fotos salvas Eu já tinha salvo várias vezes E eu vou confessar pra vocês Que foi um rim Sabe Eu quase deixei um rim Lá na loja De verdade Porque eu tenho dois né Um não ia fazer falta Mas Olha Eu realizei o meu sonho E comprei A saída de maternidade De linha Gente Olha que coisa Mais Arthur da vida Olha que linda Ela falou assim Essa aí é a mesma marca Que a Sabrina Sato usou Agora o Arthur vai usar também Tá Olha gente Que saída de maternidade linda Exatamente como eu queria Simples De linha E bonita E aí eu falei pro Cleiton Ai não Ai não Ai não Eu tava juntando dinheiro Pra realmente comprar Algumas coisas pra ele né Tava ali juntando Sabe o que você vai juntando 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 Falei ó Já tem esse dinheiro Dá pra gente comprar algumas coisas Mas eu não precisava usar Quase todo o dinheiro Só na saída né Mas amei né Ele falou Não Você vai levar sim Porque eu não aguento mais Você mexer o saco com isso E aí gente Ela vem com essa manta Ó É de linha também Olha que coisa linda Gente Que coisa fina Elegante Ela não é O tamanho dela É tamanho P Então acho que vai dar Pra ele usar mais vezes Né E depois eu vou guardar De recordação Claro Porque eu guardei Do Caio e da Karina E olha gente E foi linda Maravilhosa E eu vou dizer pra vocês Que ela custou 240 reais Vou até falar baixo Não Mas eu juntei o dinheiro Né gente Juntei o dinheiro Pra comprar as coisas Pro meu filho Porque afinal de contas De que me vale Trabalhar tanto Ficar editando Até uma hora da manhã E não poder comprar Uma saída de maternidade Pro meu filho né Aí eu tô com problema né Então é isso gente De roupinha foi isso Fora que nós vamos Comprar mais tá Mas aí é coisas Mais simplesinhas E eu vou compartilhar Tudo com vocês A organização A lavagem e tal E não estranhem tá gente Vocês vão ver pouca coisa mesmo Porque assim ó Não vai ter um ataque zumbi Depois que o Arthur nascer As lojas não vão falir Não vai fechar nada Se ele precisar de coisa Nós vamos comprar E fiquem tranquilos Porque as pessoas ficam Você não vai fazer estoque disso Estoque daquilo Gente pra que A farmácia é ali A loja é ali E nós vamos lá e comprar Né Compramos também Eu vi essa manta Na verdade A minha amiga Michelle Me te amo Ela viu no Instagram E me marcou Pra que que ela fez isso gente Pra que que ela me marcou nisso Aí ela me marcou Eu fui e marquei o Cleito Aí ficou aquele impasse Né Vamos comprar a manta Não vamos comprar a manta Compramos a manta Compramos no site Da Riachuelo Eu nunca vi dessa manta Pra vender em outra loja E eu também não sei Se tem mais lá no site não Que não apareceu mais pra mim E foi 49,90 A gente não pagou o frete Porque mandou entregar Na loja do shopping E quando chegou A gente foi lá retirar Que é essa manta linda Que inclusive Já compartilhei no Instagram Que é essa aqui gente Ó Põe a cabecinha aqui ó Dele Lógico né gente Isso aqui tá grande ainda Né Mas olha Olha que manta mais linda A mamãe Olha isso gente Ela tem uma bolinha aqui ó Que eu acho que tem um buraquinho Aqui em algum lugar Que prende né Pra fechar assim E ó Mesmo que ele não use agora Assim né Mas eu achei muito fofa E tá difícil achar Essas coisinhas assim De raposinha Ainda que tá na moda Tá voltando bem né A moda da raposinha É Eu gosto de coisas mais Muitas Eu prefiro ter pouco Mas coisas mais fofinhas E quando eu vi essa Eu falei Ai Michelle Por que você fez isso comigo Mas eu achei super barata Gente Não achei cara 50 reais É daquelas mantinhas Estilo da veste casa ó Só que é um pouquinho Mais grossa E como ele vai nascendo calor Né Que eu falei pra vocês E mesmo no frio né Dá pra poder pôr por cima E tal Ah tá aqui o buraquinho Tem um buraquinho aqui Que enfia aquela bolinha lá Essa bolinha aqui ó Tá vendo Tipo um botãozinho De bolinha Eu achei linda gente Maravilhosa Quem quiser Nunca vi em loja física Da Riachuelo Mas tem no site tá É só colocar Acho que raposinha Lá na busca Aparece um monte de coisa Comprei também gente São coisas que já Esse aqui que eu vou mostrar pra vocês São coisas que eu já venho comprando Ah esse aqui não foi agora Agora não Faz tempo que eu não posto O vídeo de comprinhas dele né São coisinhas que eu já tô comprando Há um tempinho Então eu guardei tudo Pra gravar o vídeo pra vocês Aí comprei Dez pacotinhos desse lencinho Né Da Panthers Porque eu gosto muito desse E da Huggies Então aí eu espero Promoção nas americanas E compro Então Dez não Acho que eu tenho vinte desse Vinte porque eu comprei Dez em uma promoção E dez em outra E eu gosto bastante Desse lencinho Comprei também gente A mãe despa né Potonete ó Na lojinha de um real Mas ele é azul ó Olha que lindinho Diferente né Pra ganhar um real Ele deve ser bem molinho Mas eu achei ele o máximo Porque ele é azulzinho E tinha lilás também Aí eu comprei Quatro caixinhas São quase quatrocentos As cotonetes né Eu acho que é suficiente Aí Passeando no shopping Acho que eu já até mostrei Pra vocês num vídeo Eu passei Lá no shopping Ericanduva Na loja Acho que Do Paris O nome da loja Eu comprei Esse conjuntinho aqui Que é um pratinho E um copinho Achei bem bonitinho Vai demorar um pouquinho Pra usar Mas quando ele for usar Já tem E foi Acho que quinze reais O pratinho E dez o copinho Ou quinze cada um Eu não me recordo A gente já tem um tempinho Ele tem uma ventosinha aqui ó Achei bem bonitinho E compramos né Agora Pra finalizar essa parte Porque aí agora Depois disso Eu vou pra parte de decoração Peguei uma super promoção Da Natura Mamãe Bebê Eu não tô comprando Shampoo, condicionador Essas coisas assim Porque eu já fiz um vídeo Aqui no canal Dos recebidos Das minhas amigas Que foram pros Estados Unidos Uma que mora lá Uma que foi pra lá Que mandou pra mim Pomada Mandou Sabonete da Cetaphil Então são coisas Que eu já tenho né E assim Provavelmente no chá de bebê Eu vou ganhar algumas coisas Eu falaria isso Nós vamos fazer um chá de bebê Porque Deus é lindo Deus preparou tudo E eu vou compartilhar Tudo com vocês Então já fica ligadinhas aí Que daqui a pouquinho Eu começo a compartilhar Com vocês As coisas do chá de bebê Tá bom? Então tem coisas Que eu não vou comprar Porque provavelmente Ele vai ganhar no chá de bebê Então Sucintamente Peguei uma super Super Mega promoção Eu paguei 130 reais Nos três perfumes Da Mamãe Bebê Olha gente Fiquei muito feliz Eu vi a promoção No Instagram Mandei pra minha amiga Eu falei Tá tendo Ela falou Tem Eu falei Então pede Que eu quero E aí comprei Que a Karina Também usa Mamãe Bebê Então ela vai Dividir com o Arthur Que é o tradicional Mamãe Bebê Tradicional Aí tem esse aqui Que é o Flor de Laranjeira Que é a fragrância Nova deles Nova já tem um tempinho Nova pra mim Que é esse Da tampinha Amarelinha E esse roxinha E esse roxinho E aí E aí depois E aí eu vou ver Eu vou ver se eu pego Um sabonete Um shampoo Da Mamãe Bebê Pra poder Ter né Porque eu adoro Esse cheirinho Gente adoro Ah é tão gostoso né Se cheirar uma criança Ela tá de banho Tomada Aquele cheirinho gostoso De Mamãe Bebê Eu adoro E agora Nós vamos falar De decoração O quartinho do Arthur Vai ser compartilhado Então nós vamos Decorar somente Aquela parte ali Da parte do berço Da parte da cômoda dele Né Nós colocamos Aquela prateleira De madeira Que é esta aqui Que eu já mostrei Pra vocês Num vídeo também A gente comprou Lá no mercado livre Tá Então vai ser O composê Das cores Da decoração dele Vai ser verde E laranja Né Que é as cores ali Da raposinha Da floresta E vamos usar também A madeira Pinos Né Então a gente vai levar Muito por esse lado Da madeirinha Uma coisa mais rústica E nas minhas Vindas e vindas Pela 25 de março Eu passei lá Na loja Riso Que eu também vou deixar O endereço aqui Pra vocês A Riso É uma loja maravilhosa Na 25 Tem muita decoração Muita, muita, muita Muita decoração E agora eles abriram Uma loja Que é só produtos De MDF Então gente Eu fui lá A minha amiga Pri Um beijo Pri Essas minhas amigas São ó São bestes Gente Elas veem as coisas Elas mandam as fotos Pra mim Aí eu tenho que ir lá Comprar Entendeu Mas eu amo vocês Viu Deus abençoe E aí ela foi lá Na 25 Tirou foto Falou Olha o que eu achei Aí eu tive que ir lá Né gente Fazer a louca E ir lá E aí eu comprei Achei tudo O que eu quero usar Pra decoração Do Arthur Que não é muito Na realidade Vai chegar mais coisas De feltro Que é Móble É Enfim Outras coisas Né Que tem um ateliê Maravilhoso Que tá fazendo Não vou dar spoiler ainda Porque assim que chegar Eu quero fazer um vídeo especial Então fora isso aqui Vai ter as coisinhas Né Móblezinho Vai ter o ursinho De raposinho Vai ter o mínimo possível Pra também não ficar Né Muito cheio Então lá na Riso Gente Eu achei Essa ocazinha Que tem tudo a ver Com a raposinha Né Então vai ser Raposa Com aquele Negocinho na cabeça Que eu esqueci o nome Que eu já vou mostrar pra vocês E aí vai ter a ocazinha Ó Olha que lindo Gente De madeirinha assim De pinos Tá vendo Pintadinho Achei tão bonitinho Mamãe Olha Eu não vejo a hora De colocar isso lá Gente Já coloquei dez vezes E tirei Coloquei foto Tirei foto Só pra ver como fica Mas eu não quero colocar Agora por causa do pó Né A casa do meu vizinho Tá em obra Eles tão cortando mármore Pensa O pó que tá aqui Ó Essa aqui foi R$22,90 Ó Ó que lindo Gente Achei Fofíssimo Aí lá tinha também As montainhas Na verdade Essa montainha Ela era toda azul E aí eu comprei As tintas da cor Da decoração E eu mesma Pintei Tá vendo Ó Vou mostrar De longe Tá Pra vocês não verem As imperfeições Mas de longe Assim tá bonitinho Viu Tá só um pouquinho Perfeito Eu vou mostrar Só um pouquinho Assim de perto Já viram Já viu E fui eu que pintei Gente Gente Esse aqui E essas montainhas Lá É R$19,90 E tem em rosa Tem em azul Eu acho que em verde Aqui assim Sabe Só que aí eu quis Pintar da cor da decoração R$19,90 Aí peguei Essa flâmula Linda Gente Olha isso aqui Brasil Que coisa mais linda Gente É bem rústico Bem do jeito Que eu quero mesmo Olha Tem a cordinha aqui Ó Pra pendurar Lembrando Que também vai chegar Gente Um porta maternidade Dois Duas portas maternidade Não sei o que eu vou fazer Porque o ateliê Que tá fazendo a decoração Dele vai fazer Um assim Estilo flâmula E depois uma linda De uma seguidora No Instagram Fez um quadrinho lindo Com o nome dele Gente Não vejo a hora De chegar Pra mostrar pra vocês Duas flâmulasinhas Assim Porque é lindo É de madeirinha Ó E se eu não me engano Gente Esse aqui O saquinho dele sumiu Mas foi entre R$22 ou R$25 Tá Eu não lembro o preço Mas não passa De R$25 Com certeza E olha gente Que lindo E tem também Na opção menina Tá Tem uns lacinhos Umas florzinhas Bem bonitinho Arriso tá Arrasando Com a decoração Assim de Raposinha Agora esse aqui Vou até abrir Que eu não tinha Aberto ele ainda Gente Olha que lindo Ah é cocar O nome disso Tá A raposinha Que a gente vai usar É raposinha Assim com cocarzinho Ó Olha que lindo Gente Esses itens Provavelmente vão lá Na prateleirinha dele Que também é dessa cor Né Então olha Que fofura Gente E esse aqui Foi R$22,90 Vale a pena Né gente Porque ó Um R$20 Outro R$22 Outro R$25 Você acaba Fazendo uma decoração Muito diferente Muito bonita E simples E né A hora que você enjoar E tal Falar Não Eu quero trocar Você não investiu Coisas muito caras Né Porque né gente Coisa de bebê passa Né Daqui a pouco Tá mocinha A gente já quer mudar A decoração E agora por último Dessa parte Da decoração De madeirinha Eu tinha essa seta Que é da decoração Lá da loja É Da decoração Lá da loja Não Os itens Que eu vendo Na loja E eu achei Que tem tudo a ver Com a decoração dele A cordinha E eu bem Peguei a seta Pra mim né gente Porque eu achei linda Na verdade Ela é pra pendurar As coisinhas assim Mas eu acho Que eu vou usar Na decoração Como um itemzinho Mesmo de parede Né Eu achei bonitinho E eu achei Que conversou bem Com a decoração E o preço dela Eu não sei Não lembro Mas pra mim Foi de graça né Porque eu peguei lá Da minha própria loja E é isso Agora Por último Mas não menos importante Eu vou compartilhar Com vocês um item Que eu recebi Lá do ateliê Fátima Brito Gente a Fátima É uma pessoa maravilhosa Incrível E iluminada E ela fez Um trabalho Incrível Com o Arthur Assim tipo Eu mandei uma foto Pra ela E falei assim Nossa Eu queria sim Você consegue fazer E pensa A bichinha É oriental Então gente Oriental Eles tem uma mágica Na mão Pra fazer as coisas Entendeu Pois de uma foto Ela fez um kit inteiro E eu vou mostrar Pra vocês E vou deixar Por último Um outro item Que é de chorar Então vamos lá Gente olha isso Olha isso Daqueles fios de malha Ela fez Esse potinho aqui Que a gente vai colocar A fralda Ali em cima Ali em cima Da cômoda Eu não gosto Daqueles kits De MDF Pra mim Eu acho que Já foi a fase Então eu queria Uma coisa bem Diferente mesmo Bem simples Que não tem nada De simples Aqui Mas Quando eu pensava Numa decoração Eu pensava Uma coisa simples E olha o simples Dela É isso Olha isso Aí a gente vai colocar As fraldas assim Fiquem tranquilos Vocês vão ver Tudo isso Então não se reprimam Já se inscreve no canal Porque eu vou mostrar tudo Então vem Esse aqui De pôr fralda Esse aqui De pôr cotonete Ou algodão É tudo assim Olha o detalhe Gente Olha a leveza Disso Pelo amor de Deus Jesus Olha Aí tem mais um Um é pra cotonete O outro é pra algodão Tá vendo Aí tem uma tirinha Aqui Olha que é Coisa mais linda Meu pai Esse cesto maior Com as orelhinhas Estão meio caidinhas Que é pra colocar Os produtos de higiene dele Como perfume Sabonete Pomada Essas coisinhas Que eu vou usar No dia a dia Olha que enorme Gente Eu mandei uma foto Pra ela E era bem pequenininho Que eu mandei Ela transformou em tudo Gente Ela foi e falou Olha uma medida assim Quando chegou isso aqui Era muito maior Muito mais bonito Muito mais tudo Sabe por quê? Porque tudo que a Fátima faz Ela coloca amor E carinho E agora gente Eu acho que vai ter Muito mais carinho Porque a Fátima Vai ter surpresa aí Pra vocês Que eu não vou contar Porque eu não posso Mas olha gente Que coisa linda Esse Olha o tamanho Disso Dá pra colocar Na cabeça Dá pra fazer um chapéu De tão grande Que é Mas olha A delicadeza Olha os olhinhos Dela Gente do céu Não vejo a hora De usar isso Vou falar Que nem a Karina Chega lá Algo outubro E aí gente Eu falei assim Fátima A gente poderia fazer Uma bandejinha Pra colocar tudo isso Né Mas A Fátima exagerada Gente Ela fez uma bandejona Olha isso Com a carinha da raposa Com as orelhinhas Ó Olha isso Tamanho disso Gente Olha Aí eu só não sei Se eu vou usar Essa Essa bandeja Pra colocar Os itens dentro Porque era a intenção Porque acho que Tampou um pouquinho A carinha das raposinhas Mas aí Se eu não for usar Lá em cima da cômoda Eu vou usar Pra guardar alguma coisa Enfim Eu vou usar Pra alguma coisa Porque é muito lindo Olha isso Gente E olha o tamanho Disso na Fátima Cabe o neném Pra dormir aqui dentro Né Tá quase um ninho Isso aqui Olha Que coisa linda Gente Olha O trabalho da Fátima Gente É algo sobrenatural Eu acho que ela Coloca tanto amor Nas coisas que ela faz Que você Só de olhar Você consegue sentir Sabe Emanar amor E pra finalizar Gente É tão lindo É outra coisa Que eu mandei só a foto Pra ela Eu falei assim Escuta E um tapete desse Né Você consegue Quanto que ficaria Um tapete desse Ela fez Pro kit do Arthur Vocês não estão entendendo Que E outra gente Outra coisa Agora falando sério Né Porque eu brinco muito É Tem coisas que a gente Só olha e deseja Né Esse item aqui É um deles também Eu olhei na internet E falei Nossa Como eu queria Isso Mas você vai pesquisar Por aí É caríssimo O que Deus faz Deus te dá Porque não Porque você merece Porque você é melhor Que outra pessoa Porque você é blogueira Não Porque Deus cuida da gente Dos mínimos detalhes Então tudo isso aqui Que eu mostrei pra vocês Não é porque Eu sou melhor que você Nada disso É porque o cuidado de Deus Ele é assim Ele é extraordinário Você só pensa Deus vai lá e faz Entendeu Lógico Não é assim Não é delivery Não é iFood Mas Se você andar ali com Deus Esperando por ele Pode ter certeza Que ele vai cuidar de tudo Como cuidou até do tapete Do quarto do meu filho Gente Do quarto Né Do cantinho do Arthur Olha isso Gente O que vocês acharam Desse tapete Foi a Fátima que fez Gente Olha isso Eu não tenho palavras Pra agradecer A Deus E o que a Fátima Fez por mim Gente Porque ela realizou Todos os meus sonhos Com as mãos dela Com a arte Das mãos dela E olha isso Eu tô com dó De colocar esse tapete No chão De tão lindo Gente Dá vontade De colocar na cama Pro Arthur deitar Gente Olha Que coisa mais linda Agora vocês imaginam Tudo isso lá No cantinho dele Na minha cômoda Pé palito Que Jesus me deu E vai ficar lindo O cantinho dele Então assim ó Eu já aconselho Você se quer ver Como vai ficar Fica aqui com a gente Porque Quando eu colocar Tudo isso no lugar Gente Eu não vejo a hora De ver tudo isso No lugar Tá E esse é o vídeo Das últimas comprinhas Que a gente fez Pra ele E o recebidos Vai chegar Muito mais coisas Muito mais detalhezinhos Né As coisinhas do chá Também Vai vir Ai gente Umas coisas tão lindas De papelaria Tão lindo Tão lindo Que eu não vejo A hora de compartilhar Com vocês Mas por enquanto É isso Tá Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Se inscreve no canal Gente Fica aqui comigo Compartilha 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 Com aquela sua amiga Que tá gestante Que tá sem ideia Poxa Mas eu vou fazer Do que Né Fala pra ela fazer De raposinha E vem me seguir Ela pegar as inspirações E chamar a Fátima Pra fazer os kits dela E é isso Tá bom Acompanha também Lá no Instagram Gente Porque muita coisa Que eu já mostrei Lá no Instagram Tá bom Fiquem com Deus E não esquece Meu like do amor É bem ó É rapidinho Nem dói o dedo Tá bom Fiquem com Deus Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau